No supermercado Bom Vizinho, o Miller, 1427 Interlagos. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora. Bom, de Três Lagoas chegando para mais um TVC agora nesta segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Vamos falar de tempo, tempo seco e altas temperaturas para esta semana. Vamos falar também do setor policial, porque um homem tentou afogar a mulher lá na Lagoa Maior. Gente, que absurdo! E tem TVC na rua também. É povo de Três Lagoas, hein? Atendo fogo no lixo. Tudo isso e muito mais do TVC Agora. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, foi ontem. Foi exatamente aqui que um homem de 43 anos tentou afogar a sua companheira de 45 anos. Daqui a pouquinho a gente conta detalhes dessa ocorrência. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. TVC Agora traz as notícias e os fatos da nossa cidade. TVC Agora é de Três Lagoas. Dona Mari Verda, por isso estamos ao vivo na TVCHD Canal 13.1 e ao vivo na Cultura FM 106.5. Agora sim. Bom dia, minha querida. Bom dia, Israel Espíndola. Como você está? Otimamente bem. E tu? Estou bem também, graças a Deus. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Bom dia para o pessoal de casa, o pessoal que está nas ruas aí de Três Lagoas acompanhando o TVC Agora. E boa tarde também para você que nos acompanha na reprise. Muito bem. Olha só, Israel Espíndola, nós vamos aos destaques do programa de hoje. Vai dando, Dona Mari. Tempo seco e altas temperaturas nesta semana. Fica o alerta aí para os cuidados com a saúde. E por falar em tempo seco e aos cuidados com a saúde, o risco, Dona Mari, para os incêndios florestais. E por falar em incêndios florestais, o costume feio é feio, horroroso, da pessoa que a junta folha e joga no bueiro. Ou pior, pior, junta as folhas e taca fogo. Não, mas aí é uma falta, não é nem costume feio, né? Isso aí já é uma falta de responsabilidade. Pai do céu, Dona Mari. Uma falta de responsabilidade. Não, o tempo seco, o ar está, principalmente nesse horário, hein? Das 10 da manhã às 15 horas, fica mais seco ainda o clima, né? O tempo e a alta temperatura, já estamos já com 30 graus e tem previsão de altas temperaturas, como você mesmo disse. Hoje tem TVC na rua, flagramos o povo tacando fogo no lixo. Que coisa feia, viu Mari? Pois é, olha só, gente. Secretaria Municipal de Saúde vai em busca nas escolas e pretende vacinar 10,4 mil crianças. Muito bem. E como estamos no Agosto Lilás, de combate à violência doméstica, hoje vamos falar de prisões. 45 homens foram presos por agressões em mulheres aqui em Creslagoas. E o problema, ó, só aumenta. Que bom, o que me deixa feliz é que eles foram presos. Justiça tem que ser feita. E o problema com os bueiros, nós vamos falar também, né? Vamos, vamos falar sim. Sim. Vamos falar também de promoção. Opa! Promoção. Promoção, porque você sabe que o Grupo R100, a TVC, gosta de presentear você aí do outro lado. Então, olha, muitas promoções por aqui, viu? Meu pai, numa boa. Já é uma. Não, dessa semana toda, você já pode participar, tem vários prêmios para o seu pai, né? Para você que é pai, para o seu marido, seu esposo, né? Nossa. Enfim, muitos prêmios. Vamos só dar um spoilerzinho. Vai. Tem dica, tem dica, tem prêmio lá, sexta, café da manhã. Tem, tem do Aqualinda Resort. Olha aí! Tem o corte. Corte de cabelo. Tem um colchão também, da Caminbox. Muita coisa boa. Tem muita coisa. Para participar, Mari, verdade? Muito fácil, Israel. 3-5-0-9-7-5-0-0. Mentira. 3-5-0-9-7-5-0-0. É o nosso WhatsApp, onde você pode salvar aí o seu telefone e já mandar a palavra pai. Opa! Bora participar também pelo facebook.com.br. JP News, ms, facebook.com, cultura, tvc. Por lá é fácil demais. Mande a sua mensagem, curta, desculpa, curta a nossa fanpage, curta a live, comente e compartilhe Compartilhe à vontade. Interaja conosco através das nossas redes sociais, do facebook, coloca lá o bairro que você está assistindo, a cidade, comenta aqui de acordo com as notícias, informações da nossa cidade, que eu e o Israel Spindle, vamos estar dando uma olhadinha por lá. Você viu que na semana passada eu comentei, agradeci o pessoal que estava por lá. Então, ó, um beijo para vocês. Comente de novo. Você também. Um beijo para vocês, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, você que está na Cultura FM, você que está na TVCHD, você que está na live, obrigado por estar comigo e com a dona Mari em verdade, nesta manhã de segunda-feira, mais uma semana. Mais uma semana. E você que está no portal RCN67, também fique conosco, porque lá você encontra notícias aqui de Três Lagoas, Campo Grande, Paranaíba, Aparecida do Taboado, enfim, continue conosco. Notícias de hora em hora, minuto a minuto, você pode se colocar lá, sintonizar, basta acessar rcn67.com.br, escolhe a aba, Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba ou Aparecida do Taboado, pronto. Fiquemos bem informados. Isso mesmo. Vamos que vamos. Bora. Start. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Dia dos Pais Lojas G. Ele merece muito carinho, amor e presentes das Lojas G. Caixa de ferramenta granite, Pro Alta, número 16, só R$ 39,99. Furadeira de impacto 600 watts, Start Tools, por R$ 129,99. Parafusadeira 15 peças, Bivolt, apenas R$ 169,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Dia dos Pais é nas Lojas G. Dia dos Pais é nas Lojas G. Dia dos Pais gigante do seu lar. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamagut Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia e nós estamos aqui para apresentar a Verde Flora. E aqui na Verde Flora você encontra variedades de plantas e flores de diferentes espécies e tamanhos. E não importa se você tem um grande quintal ou uma pequena varanda, aqui na Verde Flora você encontra as plantas de diversos tamanhos. Se você está em Três Lagos ou na região, venha visitar a Verde Flora e descobrir como transformar o seu jardim em um verdadeiro paraíso. Vem para a Verde Flora! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. O Pantaneiro sabe, na seca, o perigo de incêndios aumenta. No período proibitivo, não pode ter queimadas nem de manejo. Causar incêndios é crime. Evite penalizações. Juntos, a gente cuida do Pantanal. Em caso de incêndio, ligue 193. A regra é clara. Incêndio, zero. Onde tem fogo, tem que ter cuidado. Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Está na hora da previsão do tempo. Uma nova semana começando e o tempo seco continua, gente. A umidade média de hoje aqui em Três Lagoas é 30%. E olha só, Três Lagoas registrou mínima de 19 graus hoje, né? Nessa segunda-feira. E a máxima será de 37 graus. Olha só, gente. Muito quente aqui na nossa cidade. Vamos dar uma olhadinha lá fora para saber como que estava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Olha que imagem maravilhosa, gente. Tenho certeza que é lá no nosso cartão postal, né? A mamãe, Pata e os seus filhinhos, seus filhinhos. O pessoal fazendo aí uma caminhada, curtindo a manhã, né? Porque é o horário que o tempo está mais agradável aí para fazer suas caminhadas, cuidar da saúde. E o sol, né? Esse horário até as nove da manhã pode pegar aquele solzinho. Então, olha só. Essa semana segue ensolarada com temperaturas altíssimas, podendo chegar aí aos 37 graus. Pois é, hoje já está 37, né? Essa semana tem mais dias quentes como hoje. E não tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas. Olhando aí o Climatempo, o site do Climatempo, no final de semana tem umas nuvens, mas eu não sei não se é chuva, né? Não tem nenhuma previsão, mas o dia no final de semana tem algumas nuvens no céu aqui de Três Lagoas. Vamos conferir então como que fica o tempo para amanhã, terça-feira, aqui na nossa cidade e nas demais cidades da região leste. Três Lagoas, mínima de 18, máxima de 33. Brasilândia, mínima de 18, máxima de 34. E Água Clara, mínima de 17 e máxima de 34 graus. Aparecida do Tabuado, mínima de 19 e máxima de 33. Paranaíba, mínima de 18, máxima de 34 graus. Inocência, mínima de 19 e máxima de 34 graus. A gente estava aí acostumado, né? Com o friozinho, mas o calor já continua, já predomina aqui entre as Lagoas e região. E olha só, gente, o Coordenador da Defesa Civil Municipal faz um alerta para altas temperaturas em nossa região. E os cuidados também com a saúde, os riscos com os incêndios florestais. Acompanhe. Pessoal, aqui é o João Luiz, Coordenador Municipal da Defesa Civil. Nessa segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023, passando para trazer as informações sobre o clima dessa semana. A nossa semana deve permanecer esse clima quente e seco, característico aí do nosso inverno. Só que esse ano nós estamos tendo temperaturas mais elevadas, porque estamos sob uma grande massa de ar que impede a formação de nuvens de chuva. A partir de amanhã, até quinta, deve chegar uma frente fria no sul do estado, mas ela é muito tímida. E nós não recebemos informações se elas vão ou não nos alcançar. E isso deverá provocar chuvas naquela região. No demais, permanece a baixa umidade do ar, o que nos faz termos cuidado com atividades físicas, principalmente nos horários de maior temperatura. Tenha uma semana abençoada, que Deus esteja contigo em todo momento. Fiquem na paz. Até mais! Fica aí, então, né, o aviso do coordenador João Luiz. Muito obrigada. Israel Espíndola, com você. Muito bem, dona Mari Verdan. Já ia falar muito obrigado com muito bem. Muito bem, dona Mari Verdan. Vamos falar agora de saúde. Mais uma vez, as secretarias de saúde e educação se uniram em prol de aumentar a cobertura vacinal nas crianças de Três Lagoas. E a partir de amanhã, terça-feira, a estratégia é levar as vacinas até onde elas estão, dentro das escolas. Acompanhe a reportagem da Kelly Martins. Com o retorno dos estudantes das redes públicas e privadas para as salas de aulas após o recesso escolar, a busca ativa por crianças que ainda não se vacinaram contra a influenza começa nesta semana em Três Lagoas. O objetivo também é atualizar a carteirinha de vacinação e aumentar o índice de proteção de crianças entre 0 e 5 anos de idade. Também será aplicada a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e ainda para quem já está no prazo de receber a segunda dose. A meta, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, é imunizar mais de 10.400 crianças desse público-alvo entre os meses de agosto e setembro. O cronograma para a aplicação das doses nas escolas já foi concluído e seguirá até o mês de setembro, como explica a coordenadora do setor de imunização municipal. Quando a gente fala da nossa criança menor de 2 anos, nós estamos com o índice em torno de 80%, o que seria o ideal no mínimo 95% que o Ministério da Saúde nos preconiza. Então a gente tem que estar buscando essa clientela para atualizar a caderneta de vacinação para que a gente consiga o município atingir o mínimo da meta necessária do Ministério. Além da vacina da gripe, que também nós temos que cumprir 90% do nosso público-alvo. Nós estamos aí com menos de 70% até agora. Mas para que a vacinação ocorra, é necessária a liberação dos pais. Para isso, a coordenadora explica que as escolas vão enviar o termo de autorização, permitindo a vacinação nas crianças, não havendo a necessidade da presença dos responsáveis no momento da aplicação das doses. Nós também estaremos indo nas escolas, tanto do sistema público como privado de ensino, aqui de Três Lagoas. Então ficar atento ao cronograma. A escola vai estar enviando o comunicado aos pais para que eles possam estar liberando a vacinação das crianças. Então nós temos o cronograma extenso até o mês de setembro. Então fiquem atentos às unidades escolares também, que lá terá novidades. O setor de saúde destaca que ao vacinar o maior número possível de crianças, é criada uma barreira de imunidade que protege aqueles que não podem receber a vacina, como bebês ou pessoas com sistemas imunológicos comprometidos. O Centro de Educação Infantil, professora Maronita Pereira dos Santos, no bairro Jupiá, será o primeiro a receber a equipe de agentes de saúde para aplicação das doses nas crianças. Em seguida, será o CI Olga Salat Marcondes, no bairro Vila Alegre, que atende mais de 300 alunos. Bacana, né? Uma iniciativa para aumentar a demanda vacinando as nossas crianças. O TVC agora é aquele programa da família Três Lagoense. Então o nosso compromisso é de levar a informação para você. Isso, inclusive, não é mesmo, dona Mari? De boas, de bons negócios na área dos imóveis. Mari Verdam, conta para a gente certinho o que seria isso. Ah, isso é uma grande oportunidade que a gente sempre vem trazendo aqui. Eu, Mari Verdam, juntamente com o Vanja Mello, que está aqui acompanhando a gente toda semana. Vanja, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, uma ótima semana para nós. Uma ótima. Hoje nós vamos falar um pouquinho de venda de imóveis de terceiro. Olha aí, como funciona, Vanja? Como começar? Como dá start nesse sonho? Ligando lá no escritório, né? Já começa daí, né? Convidando a gente para ir lá conhecer o imóvel. E a gente vai, conhece, né? Às vezes, normalmente, a avaliação do imóvel já está mais ou menos já encaminhada. E a gente coloca uma placa, se quiserem ou não. Mas vamos falar sobre a questão de como que pode ser feita essa venda. Sim. Porque muita gente tem a dúvida com relação a porcentagem, valores, documentação e tudo isso. Então, vamos lá, gente. Vamos ficar bem esclarecidos sobre isso. A taxa imobiliária é sobrefeita em cima da venda. O valor que a gente... Valor total. A gente vende o imóvel, a taxa da comissão é em cima disso. Há uma tabela, tá? Que a gente é legislado, a gente tem conduta, né? Como profissionais. Mas Três Lagoas, a gente trabalha sempre na casa dos 5%. Tá? Como que é feito esse pagamento? Também há muita dúvida com isso, Mari. Antes, depois... É sempre depois que cabe a transação inteira. Ou na escritura ou no financiamento. Se quiser dar uma porcentagem, normalmente tem uma entrada desse imóvel, né? Que as pessoas gostam de fazer já uma entrada e assinar algum contrato, alguma coisa. A gente recebe também uma porcentagem sobre isso. Mas, gente, é tudo muito simples. É tudo acordado isso. Não tem uma regra. Que tem muita gente que fica com medo de procurar uma imobiliária justamente com essas dúvidas, né? E não tem. Não é nenhum bicho sete cabeças. E outra coisa, eu gosto de dizer sempre, que você estando com gente esclarecida, que tem conhecimento com relação a documentos, fica muito mais fácil, fica uma venda mais segura. Então, procura lá o escritório Van Jamelo. Nós temos uma equipe já pronta para atender vocês e tirar todas as dúvidas. Então, é muito bacana porque, olha, aqui você que está em casa nos acompanhando, nós falamos com você que quer adquirir um imóvel. Sim. Nós falamos com você que quer alugar um imóvel. Nós falamos com você que quer comprar a sua casa aí pelo Minha Casa Minha Vida. Minha Vida, que agora estendeu, né? Olha que bacana. Pois é. Agora tem outros valores aí para ser discutido, para ficar mais fácil você adquirir seu imóvel. É verdade. E agora nós falamos com você que tem um imóvel e quer vender e também acha que é complicado. As pessoas acham, ai, não vou lá, porque vai ser uma porcentagem alta. Não, não é. E outra, a entrega do serviço, gente, eu tenho muito cuidado com isso, de fazer todo mundo ficar satisfeito com isso. Não, e a gente, sem contar com o quê? A praticidade e o conhecimento. Porque hoje a gente sabe que no dia a dia, né, Vanja? Sim. Nossa vida é muito corrida. Então, Vanja Melo está aqui, gente. Vai resolver. Tudo que você precisa. Vanja, por favor, seus contatos. Tá. Eu estou localizada na rua João Silva, 311, sala 07, no centro da cidade. Vai lá passear, tomar um café comigo. E também estou nas redes sociais, no arroba Vanja Melo. Tanto no Facebook, como no Instagram. Os directs a gente responde. Se não sou eu, a equipe toda está pronta também para responder. Isso mesmo, gente. A semana começando, estamos no mês de agosto. Então, olha, hoje você que tem um imóvel aí para vender, é só procurar Vanja Melo. Vanja, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma ótima semana para todo mundo também. Israel Espíndola é contigo. Valeu, Mari Verdão. Obrigado, Vanja, sempre trazendo aqui informações para você sobre aí os imóveis, né? Muito bem. Seguimos com o TVC? Vamos falar de bueiros. Eles servem para escoar as águas das chuvas, levando para galerias fluviais, certo? Acontece que algumas pessoas acham que o local é para depósito de lixo, até restos de animais jogam na boca do ovo. Confira a reportagem. As imagens revelam um péssimo costume por parte de alguns moradores. O hábito de varrer a porta de casa e jogar o lixo dentro dos bueiros. E neste período de seca, os funcionários da prefeitura têm intensificado a limpeza. E dentro dos bueiros, eles encontram de tudo. Embalagem de marmita, garrafa de cerveja, garrafa pet, folhas, resto de construção civil. Um problema que afeta os próprios moradores, como explica o diretor do Departamento de Infraestrutura, Anderson Campos. A gente tem que intensificar mais ainda porque pessoas jogam dentro do bueiro marmita, plástico, varrem as suas casas e jogam tudo para dentro do bueiro. Isso dificulta o nosso trabalho, que no período de seca a gente devia estar empregando a nossa equipe a fazer um outro trabalho, que é de substituição de tampa, manutenção. A gente tem que estar ficando com a equipe intensificada na limpeza dos bueiros, porque estão cheios de folha, plástico, que as pessoas jogam dentro do bueiro. Neste período de estiagem e seca, as folhas acabam sujando as calçadas. Mas o ideal é varrer, juntar num saco e dar destino correto. E não varrer para dentro do bueiro. Um costume que precisa mudar, como ressalta o diretor de departamento. Sim, isso é questão de cultura, porque a gente tenta, de diversos programas que a prefeitura tem, incentivar as pessoas que têm a coleta de lixo. A gente paga para essa coleta de lixo. A gente tem a coleta de lixo que passa duas vezes ou três vezes na semana nas ruas, coletando lixo. Mas as pessoas tendem a varrer as suas ruas e jogar para dentro do bueiro. Que isso para nós é complicado. Imagina se vier uma chuva repentina por agora e esses bueiros estão cheios de folha, plástico. Acaba entupindo os ramais para dentro e a gente acaba tendo um problema maior. Que a gente tem que acabar escavando um asfalto que está bom, bem feitinho, para estar abrindo e para estar fazendo manutenção ou desconstruindo. Porque às vezes nem mesmo o caminhão ou o hidrováculo consegue desentupir essas linhas. E isso não é um problema exclusivo de algum bairro aqui na cidade. Em todas as regiões de Três Lagoas, onde tem o sistema de drenagem, as pessoas acabam jogando lixo neste local que é inapropriado. Mas o cúmulo do absurdo aconteceu aqui, na rua Jaci Paraná, onde os funcionários da prefeitura encontraram restos de um carneiro morto dentro do bueiro. As imagens são fortes e comprovam que o resto do animal foi jogado dentro do bueiro junto com as vísceras. Às vezes a população liga para a gente reclamando de mau odor dentro do bueiro. Ah, tem algum bicho morto. E quando a gente chegamos lá, a gente se deparamos com uma buchada de um carneiro dentro do bueiro. Alguém matou, sacrificou um animal ali e achou que o bueiro seria o lugar ideal de descartar aquele dejeto dele. Que eu acho também uma falta de respeito até mesmo com o município e com os outros moradores de volta. Porque imagina se de repente vem a apodrecer aquele material dentro do bueiro. A gente tem que enviar a nossa equipe para estar retirando aquele mau odor, até mesmo com bichos. E os vizinhos do lado acabaram ali sendo prejudicados por isso. E as pessoas ainda a si mesmas culpam a prefeitura. Ah, não limpa direito por isso que fica esse mau cheiro. Mas não sabe que a própria população descartou um dejeto de um animal dentro de um bueiro. Aí eu te pergunto. Bueiro é lixo? É lixeira? O diretor consegue colocar aquelas imagens novamente? Olha só o cúmulo, dona Mari Verdana, do absurdo. Olha... O cúmulo do absurdo. Jogaram o carneiro lá dentro. Pensa na caatinga que estava lá. Pensa. Jogaram a buchada. Eu coloquei vísceras na reportagem, porque é mais chique do que a minha gente não. É mais educado falar vísceras. Mas a verdade é que jogaram a buchada, a buchada do carneiro dentro do bueiro. Eu joguei? Eu joguei? Fui eu? Fui eu? Foi. Olha aí, dona Vânia. Olha a buchada do bicho. Agora você imagina no perfume, no odor que estava lá na rua Jacipo Paraná. Você que mora no Jacipo Paraná, você vai me falar. Pensa no odor que estava. Foi o funcionário da prefeitura que jogou lá? Ah, se defendendo a prefeitura, foi não. Mas tem hora que a gente tem que falar a verdade, né? Vamos ser franco. Eu e você, vamos ser franco. A prefeitura que jogou lá? Eu jogo lá? Foi você que jogou lá? Gente, põe lá, diretor. Põe lá. Agora são 11 horas e 28 minutos da segunda-feira. Imagem boa pra gente mostrar. Isso! Tá aí, ó. As vísceras. Popularmente conhecidas como... Buchada. Volta pra cá, diretor. Chega. Povo de Três Lagoas. Pelo amor de Deus. Francamente. Daqui a pouco nós vamos mostrar um outro registro. Porque você viu o tanto de lixo que foi encontrado. Folha, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar no TVC na rua. Um outro flagrante. De um péssimo costume. De um péssimo comportamento. Francamente, povo de Três Lagoas. Me ajuda. O que é isso? O que é isso, Mário Verdano? Olha só. Deixa pra lá. Vem. Vem comigo. Vamos até a capital. Direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Onde está o Gerson Vassofo. Com os destaques da capital. Porque o IBGE de Mato Grosso do Sul divulgou aí, ô Gerson, os resultados do censo demográfico e da população indígena. É isso mesmo? Muito bom dia, meu caro. Isso mesmo, Israel. Bom dia pra você e pra todos aí em Três Lagoas que estão acompanhando. É como você disse, tá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta manhã em uma coletiva, junto com a imprensa aqui da capital, alguns dos primeiros dados, tá? Lembrando que são só os primeiros dados deste que já é o maior e mais abrangente levantamento de dados da população indígena residente em Brasil e também no Mato Grosso do Sul. Falando primeiramente, rapidamente, dos dados nacionais, Israel, as pesquisas do IBGE mostram que o Brasil tem no total 1.693.535 pessoas indígenas em todas as unidades da federação. Os estados com o maior número de pessoas indígenas são Amazonas, com cerca de 490 mil pessoas, Bahia, com 229 mil e Mato Grosso do Sul, então, ocupando a terceira colocação, com 116.346 pessoas indígenas, tá? Seguido também por Pernambuco e Roraima, que fecham, então, o top 5. Falando um pouquinho mais agora sobre o nosso estado, os primeiros dados mostraram que a população indígena de Mato Grosso do Sul cresceu mais de 50% em 12 anos, já que a última pesquisa feita pelo IBGE, lá em 2010, mostrava que a gente tinha cerca de 77 mil pessoas indígenas. Hoje, temos mais de 116 mil pessoas em todo o estado. Os cinco maiores municípios de Mato Grosso do Sul em população indígena são Campo Grande, Dourados, Amambaí, Aquidauana e Miranda, com destaque para a terra indígena de Dourados, que tem a sexta maior população indígena residente no país inteiro. Então, a terra indígena de Dourados, que fica no município de Dourados, tem a sexta maior população indígena do país. E esses, Israel, são só alguns destaques e só as primeiras informações desse aí, que é o maior levantamento de informações de pessoas indígenas em todo o Brasil e também em Mato Grosso do Sul. E, lógico, todos os detalhes vão estar em breve lá no nosso portal RCN67. Show, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação direto dos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN. Gerson, uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN. A gente se vê amanhã. Até amanhã. Bom trabalho para vocês por aí em Três Lagunas. Seguimos por aqui. Agora vamos dar um pulo até Paranaíba. As escolas municipais de Paranaíba terão câmeras de monitoramento. Alex Santos. E as escolas municipais de Paranaíba terão instaladas câmeras de monitoramento. Em cada unidade escolar, devem ser instaladas câmeras de segurança que registrem permanentemente a movimentação em suas áreas de acesso e também nas instalações internas. A instalação de câmeras de monitoramento nas salas de aula será facultativa nas unidades escolares aqui do município. Já o prazo para a instalação ainda não foi definido. As câmeras de vigilância eletrônica visam garantir a segurança dos alunos e professores em pátios, corredores, quadras de esportes, poucos estratégicos na parte externa das escolas e também nas portarias de entrada e saída dos colégios. Agora caberá à Prefeitura e gestão o controle das imagens capturadas, devendo regulamentar o prazo pelo qual ficarão arquivadas em cada unidade escolar. Já as imagens capturadas devem ser apenas armazenadas pelo município, ao passo que sua exibição será solicitada em caso ou situações específicas para apuração de qualquer fato ocorrido dentro das unidades escolares. Obrigado, Alex Santos. Eu perguntava, será que tem alguém no Facebook? Será que já tem gente por lá? Tem alguém aí? Comentando, participando da nossa live? Tem alguém aí? Ó! Aí! Aí! Eu acho que se tiver um pessoal, eles vão estar indignados, tanto quanto eu e você, depois dessa reportagem aí, da buchada. Hashtag indignators. Indignados. Vamos colocar o Facebook aqui, diretor? Só pra gente ver se tem alguém aí? Aí! E o eco? Não tem? Não? Não. Daqui a pouco. A Isa, que é do social media, tem? A Isa tem. Ela já tá aqui. Ela já tá aqui. O que você tá falando, Matheus? Intervalo, ele falou. Ah, intervalo? Isso. Ah, tá. Eu não tô ouvindo, eu tô cortando a minha... O que que tá fazendo? Meu ponto. Ah, já, já. Já, já. Olha as... Nem você também, eu vi. Eu ouvi sim, eu entendi ele falando em intervalo. Olha aqui, viu? O Fábio Vaz está com a gente. Oi, boa tarde. A Gelva Barbosa. Bom dia, Mari Israel. Ótima semana pra vocês todos. Todos. Beijo pra você também. Riba Marlete. O Riba sempre aqui com a gente. Riba, um abraço pra você. Todo mundo aí da sua família, da sua casa. E o Fábio Vaz aqui com a gente. E sem cair a conexão. A gente vai... A gente tá entrando aqui. Ó. Ah, o JP News. Vamos lá no JP News. Quem tá lá com a gente? A Lúcia Rodrigues. Bom dia! Bom dia, Lúcia. Uma ótima semana pra você. O Alexandre Garcia também. Sempre comentando aqui com a gente. Participando, assistindo. Um abraço pra todos vocês que estão aí na programação do TVC Agora. Sorria. A vida é dela. Sorria. Não termina não, tá? Que a gente já sabe o que você ia falar. A vida é bela e é ponto. Oxe. Oxe. A vida é bela e o quê? Enfim, ponto. O que eu ia terminar? Não podemos, o horário não permite. Israel. Jesus. Vamos falar de prêmios? Jesus. Presentes. Presentes. Promoções. Vamos. Mas vamos fazer uma brincadeira antes? Vamos. Vamos deixar o povo curioso. Uhum. Enquanto do nosso horário, eu vou anunciar que tem o pulseiro de prato. Uhum. Mas aí o povo fica perguntando, como será que eu vou participar? O que eu vou ganhar? Aí no outro bloco você compra. Tá, pode ser então. Pode ser? Então posso falar que tem prêmios? Muitos. E presentes? Muitos. Ok. E presentes bons? Não. Não é essas coisinhas, chumbreguete que você compra. Presentes ótimos. Ótimo. Presentes. Muito bem. Porque no próximo bloco tem pulseira de prata. Teve. Ops, teve. Spoiler. O homem tentou matar a mulher na lagoa maior. Que dia é isso? Ontem. Hoje, cedo. Hoje, madrugada. Meia noite. Hoje. Essa segunda. Hoje. Foi preso? Foi preso. Pulseira de prata. Já, já. BBC Agora. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tenha até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas. Sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento 3522-0498 ou WhatsApp 99977-2557. Para um casal, uma família, uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, que eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar. E vamos visitar. Muito obrigado mesmo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Dia dos Pais Lojas G. Ele merece muito carinho, amor e presentes das Lojas G. Caneca térmica de inox Super Pai, super, só R$ 49,99. Conjunto para churrasco, 12 peças por R$ 79,99. Caixa térmica 34 litros, apenas R$ 89,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Dia dos Pais é nas Lojas G. A Gigante do Celar. Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Que situação! Nós mostramos constantemente aqui casos de violência doméstica. Inclusive, esse mês é conhecido pela campanha Agosto Lilás, que é dedicado para o enfrentamento desse tipo de crime. Semana passada, eu falei, o cara pra mim é bu. É bu. É bu. O homem desse lugar é bu. Acabou o amor. Acabou. A mulher falou pra ele, chega. Basta. Vai embora. Vai pescar. Vai jogar bola. Vai carpir. Não. A anta baleada tem que ir lá ameaçar a mulher. Tem que ir lá bater na mulher. Tem que provar que é o machão, que é o bichão. Ô povo bu. Ô bu. Nossa senhora. Não é não, Ricardo? E hoje nós vamos falar dos agressores presos. E a polícia tem reforçado esse combate e muitos homens foram parar na cadeia. Lá que é o lugar desses canalhas. A reportagem é da Kelly Martins. 45 homens presos por violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. E crimes contra a dignidade sexual da mulher. Um número que equivale a 5 prisões por mês. Saldo em Três Lagoas que assusta. Mas que demonstra que as denúncias estão chegando nas delegacias. São mulheres que enfrentaram o medo e a vergonha. E registraram boletins de ocorrências contra os agressores. No mês de julho de 2023, a Delegacia de Atendimento à Mulher realizou o maior número de prisões. Nós tivemos só no mês passado 16 prisões em flagrante. Esse tipo de prisão é importante porque na hora o homem já tem aquela repressão. Então ele já sente que houve uma reprimenda por parte da lei. Isso é constante. O nosso número de prisões em flagrante é bastante alto aqui na cidade. Essas prisões ocorreram porque as denúncias se transformaram em inquéritos. E a equipe policial conseguiu encontrar o agressor. Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, aponta que no ano passado 60 homens foram presos em flagrante por violência doméstica em Três Lagoas. Esse crime é caracterizado como qualquer ação ou omissão à mulher que lhe cause lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e com dano moral ou patrimonial. Uma dessas vítimas, que prefere não se identificar, sabe bem o que é conviver com agressões verbais, manipulações e violência psicológica. Mas foi passando o tempo, essa pessoa foi demonstrando uma pessoa muito grossa, muito asquerosa, né? Uma pessoa narcisista, onde eu vejo que eu tava num relacionamento tóxico, abusivo. Guardava muitas coisas quando ele me agredia verbalmente, né? Porque fisicamente ele nunca me agrediu. Mas eu posso analisar que uma agressão verbal, eu acho que muitas das vezes machuca mais do que um tapa. Porque aquele tapa você vai esquecer e aquela palavra vai ficar ali na sua mente todo dia. Você vai ficar pensando, ah, será que eu sou isso mesmo? E na verdade a gente não é. Enquanto 45 homens foram presos por agredir mulheres, entre os meses de janeiro e agosto de 2023, 563 vítimas em Três Lagoas procuraram a polícia e registraram denúncias de violência doméstica. Muitas delas pediram proteção à justiça. 276 medidas protetivas foram concedidas. Não espere que aquela agressão verbal se torne uma agressão física, né? Não deixar a coisa evoluir. Então, vendo que aquele relacionamento começa a ficar abusivo, com excesso de ciúmes, com xingamentos, com atitudes de restrição de liberdade da mulher, como não deixar trabalhar, não deixar ter contato com os familiares, repensar aquele relacionamento. E no caso da primeira violência, mesmo que seja uma ameaça, que seja verbal, procurar, denunciar, se afastar, se for necessário, pedir a medida protetiva. As vítimas de violência doméstica nem sempre terão hematomas e cicatrizes no corpo. Os sinais, neste tipo de caso, estão ligados ao comportamento. Geralmente, o agressor quer controlar as redes sociais da companheira e interfere na roupa. Humilha e até xinga a mulher na frente de outras pessoas. O agressor também pode ser ciumento e possessivo, a ponto de determinar as escolhas do casal. Se você, mulher, for vítima de alguma dessas violências, não se cale. Denuncie a polícia militar ou pelo DISC-180. Caso você esteja vítima ou identifique alguém, procure ligar 190 e a 13 Lagos tem o programa ProMousse. Procure a polícia militar que você será orientado e auxiliado no que for. É, povo de Três Lagos. Obrigado, viu? Difícil demais. Vamos dar uma pausa no setor comercial e vamos falar de coisa boa. Isso, é. O dia dos pais está chegando e a loja G preparou ofertas incríveis. Adivinha quem foi lá para conferir, checar e atestar preço baixo, preço baixo, ó, loja G. Mari. O dia dos pais está chegando e para deixar o seu pai ainda mais feliz, você tem que vir aqui na loja G e comprar o melhor presente para ele. Dá só uma olhada. Caixa de ferramentas granite ProAlta número 16 por apenas R$ 39,99. Furadeira impacto 600 watts bivolt por apenas R$ 129,99. E tem também a parafusadeira 15P bivolt por apenas R$ 169,99. Lembrando que aqui na loja G você pode dividir as suas compras em até 12 vezes nos cartões sem juros. Loja G, a gigante do seu lar. Boa, Mari. Voltamos para o setor policial, voltamos falar de violência doméstica, de agressão contra a mulher. O homem de 43 anos foi preso ao tentar afogar a esposa na Lagoa Maior. O caso aconteceu nesta madrugada. Quem conta para a gente os detalhes é o Albert Silva. Foi exatamente aqui, Israel, o local onde um homem estava ele e a sua companheira. Eles estavam aqui ontem por volta da meia-noite e 15 minutos. Estavam aqui tranquilos, inclusive ainda tem até muito lixo aqui. A gente vê sacolinhas, a gente vê também aqui um óculos quebrado, um isqueiro. Eles estavam bem aqui, foi bem nesse local aqui que aconteceu essa ocorrência que foi registrada no plantão policial. Ó, bombril, cigarro, tem também aquela garrafa de bebida, aquela garrafa de refrigerante. Em determinado momento, Israel, o que aconteceu? Esse casal acabou tendo aí uma discussão. Esse homem, que tem 43 anos, sabe o que ele fez? Ele começou a agredir essa mulher. Ele começou a agredir essa mulher, pegou essa mulher, levou ela aqui para a Lagoa, tentou afogar ela na Lagoa. Pessoas que estavam aqui próximas imediatamente chamaram a polícia. A polícia veio imediatamente, colocou a viatura aqui em cima e aí conseguiu resgatar essa mulher. E um homem, que tem 43 anos, estava muito, muito nervoso, muito alterado. Foi preciso aí, né, os homens da polícia militar aí imobilizar ele e levar ele até o camburão da polícia. A mulher, ela foi socorrida, foi levada aí também, né, pelos policiais para a unidade de atendimento, né, na unidade da UPA, a unidade de atendimento para ser socorrida, porque ela aparentava ainda, né, estava bem molhada, estava bem transtornada, bem assustada. Mas isso aconteceu ontem aqui. Por volta da meia-noite, esse homem tentou afogar aí a sua companheira aqui na Lagoa. Ocorrência registrada no plantão policial e ele ficou à disposição da justiça e já imediatamente já subiu para o presídio. Portanto, foi isso que aconteceu na madrugada de hoje aqui na Lagoa Maior, Israel. Que coisa, Mari, verdade. Seus avós, seus pais já falaram aquela, uma frase para você assim, a gente vai morrer e não vai ver de tudo? Já? Já, né? Eu acho que é realmente isso. Que coisa. E você viu lá a marvada lá no chão lá, né, os restos? Até bombril. Você imagina o desespero dessa mulher? Nossa. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de prêmios? Vamos falar de Dia dos Pais? Você ficou devendo para a gente. Posso contar agora? Agora pode. Vou falar só um pouquinho. Só alguns. Fala. Gente, promoção do Dia dos Pais essa semana. Teremos sorteio aqui no Grupo RCN. Domingo. Domingo, seu paizão, ele merece ganhar um colchão lá da Caminbox. Não merece? Merece. Merece ganhar um kit de carne lá da Emporio 67. Eu quero. Merece também. Merece ingressos do Aqualinda. Ó. Merece. Jantar lá no restaurante Três Bistrô. Falei para vocês que é presente, né? Se a gente um breguete. Né? Estão premendo por aí, não. Ou até mesmo um jantar lá na Felice Pizzaria. Imagina levar seu pai assim, ó. Para comer desse dia tão especial. Mas também tem kits de... Me dê, papai. Tem kits de barba e cabelo. Para dar leste. Dá leste e barbearia. Ó. Tá com o risu. Agora para você esposa, né? Para você filha. Até para você pai também. Que eu falo que aqui todo mundo pode participar. Todo mundo. É. Tá mais romântico? Quer levar aquela cesta de café da manhã bem especial? Nós temos também... Acorda, peste! Toma a sua cesta. Não? Não, Israel. Não. Acorda, papai. É, dia dos pais. Então, uma cesta de café da manhã. Ah. Da onde? Da onde? Muito bem. Nada verde e flora. Verde e flora e garden flora. Gente, para vocês. Então, participe. É muito fácil. Você que está aí ligando o rádio agora. Gente, quantos presentes eu quero. Como é que faz para participar? Mande a palavra pai para 3509-7500. 3509-7500. Você pode concorrer a tudo isso. Tudo isso. Para o dia dos pais. Tudo isso. Gente, nessas datas especiais, a gente não pode deixar passar em branco, né? Ó, gente. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu? Acorda, peste! Hoje é seu dia, pai. Hoje é seu dia, pai. Isso aí. Isso mesmo. Nada de peste. Nada de peste. Você sabe o que eu fico pensando? Tipo assim, é uma data tão especial. Claro que tem uns pais que a gente não pode nem chamar de pai, né? Claro. E também, né? Tem o tomate podre nessa casa. Está tudo bem. Está tudo certo. Mas olha só. Tem aquela pessoa que te criou, né? Que não é seu pai de sangue, mas te deu carinho, te deu amor. E você pode presenteá-lo, sim. Pode ser o avô. Exatamente. Até mesmo tem pessoas que não conversam com os pais há anos, tá? Aí não dá, hein, Mari? Que não fala com o pai há tempos. Aí não dá. Nunca é tarde. Aproveita a data, então. Faça aquela ligação. Exatamente. Depois que morre... Aí não adianta. Aí não adianta. Depois que morrer, não adianta. Exatamente. Ainda bem que eu sou assim, com o Cristóvão Espíndola. E eu que sou a Dilso Verdun. Todo dia, não deixe em paz. Todo dia nós estamos ali, ó. Beijo. Beijo para vocês. Beijo. E todos os pais aqui. Semana dos Pais, hein? Bora lá. Já prepara aí. Já manda mensagem. Sexta-feira começa o sorteio, né? Sexta-feira. E eu falando que era na sexta passada. Ei, Mari, Mari. Não, mas... Tá tudo bem. Tá tudo certo. Ó, já começa a mandar mensagem, então. Porque essa semana... E vai ter sorteio até domingo. Até domingo, né? Até domingo. No próprio Dia dos Pais vai ter sorteio. Sexta, sábado e domingo. Tô vendo o pessoal participar aqui, ó. Bora participar. Olha aí. Bombando. Muito bem. É isso aí. Sem falar também nas outras promoções. Daqui a pouco a gente vai falar. Então, o RCN paga o meu boleto. Nossa, essa eu queria, hein? É? Até 500 reais. Já gastou seu salário, né? Ih, amor. A gente recebeu que dia mesmo? Sim. Foi na sexta-feira? Sim. Ficou assim, ó. E foi com Deus. E foi. E foi. Ai, ai, ai. Próximo bloco tem TVC na rua. E adivinha, Mari, o que eu vou falar no TVC na rua? Ah. Não sei, né? Porque depois de bueiro, de... Como é que é? Vísceras. Buxado. Vísceras do bueiro. Buxado. Né? Eu não sei, não tem mais que... Aquele cheiro, aquele odor insuportável de... Fumaça. Acertou, mas é verdade. É já, já. No TVC na rua. Não sai daí. BVC agora. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada. Multisoldas. Gula, Espetos e Caldos. Elétrica 3. Posto Nikkei. Chocoplasty. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias pra pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas. Sinônimo de economia e qualidade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia e nós estamos aqui para visitar a Verde Flora. E aqui na Verde Flora você encontra variedades de plantas e flores de diferentes espécies e tamanhos. E não importa se você tem um grande quintal ou uma pequena varanda. Aqui na Verde Flora você encontra as plantas de diversos tamanhos. Se você está em Três Lagos ou na região, venha visitar a Verde Flora. E descobrir como transformar o seu jardim em um verdadeiro paraíso. Vem pra Verde Flora! Dia dos Pais Lojas G. Ele merece muito carinho, amor e presentes das Lojas G. Caixa de ferramenta granite Pro Alta, número 16, só R$ 39,99. Furadeira de impacto 600 watts, Star Tools, por R$ 129,99. Parafusadeira 15 peças, bivolt, apenas R$ 169,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Dia dos Pais é nas Lojas G. A gigante do celular. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. São meio milhão de reais em prêmios no especial do Dia dos Pais. No Supergiro, 40 prêmios de R$ 2.000 cada. E no quarto sorteio, R$ 400.000. Isso mesmo, R$ 400.000. MSCAP, ajude e concorra. O quadro TVC na Rua é aquele momento em que você, que está aí do outro lado, pode participar aqui comigo, mandando vídeo, foto e fazendo, é claro, aquela denúncia. Pois bem, clima seco, altas temperaturas, inclusive a Mari já falou da previsão do tempo. Tem os termômetros podendo chegar aí a 35 graus. É, meu amigo, ó. Está em elevação. Umidade relativa do baixo está... Umidade relativa do ar está abaixo do recomendado. Hoje está difícil, né? Resquício de um final de semana, gente. Ô, que coisa. Mas, enfim. Riscos para incêndios florestais. Assim como acontece no Agosto Lilás, onde os homens não estão nem aí e agridem as suas companheiras, a mesma coisa acontece do lado do clima. Sabe que está seco. Sabe que está seco. Mas o povo não está nem aí. E, ó, taca fogo no lixo. E taca fogo no lixo. Azar-se, seu vizinho. Tem problemas respiratórios. Azar-se, você vai gostar. Tô nem aí pra você. E vai lá e taca fogo no lixo. É, este o pensamento. Me desculpa. Mas eu tenho que ser frango. Porque não dá. Não dá. Vejam as imagens. Nós iremos mostrar pra você do flagrante. Fumaça. Olha lá. Tá vendo? Pra você que não tá... Pra você que tá me acompanhando pela Cultura TVC, pela Cultura FM. Imagens da rua Marcílio Dias, no Jardim Cangalha. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco lixo aglomerado. Entulhos de lixo. E todos eles pegando fogo. E todos eles saindo aquela fumaça insuportável. E azar pra você que tem problemas respiratórios. Azar pra você que se incomoda com esse cheiro insuportável. Azar pra você que limpou a casa. Eu digo isso. Eu digo isso porque eu tenho problema de renite. Eu, Israel, exprimo o renite. Certo? Então, o clima seco já deixa... Já tô mais de semana com o nariz em tupi. Quando chega em casa, esse cheiro de fumaça, só piora. As crianças também sofrem. Os idosos também sofrem. A dona de casa também sofre. Porque ela lutou pra vir o cidadão que não tá nem aí com você. A roupa no varal lembrou a Mari Verdante. E o cara não tá nem aí. Eu que tô aqui, Paulo? Fui eu? Foi a prefeitura que ficou com você? Não. Povo de Três Lagoas. Imagens da vida real. Rua Marcílio Dias, no bairro Jardim Cangalho. Só lá, Israel? Não. No IP, nós mostramos o flagrante. Na Vila Piloto. Na Vila Alegre. Santos Dumont, Santo André, Novo Oeste. Todos os bairros. Faça-me o favor, gente. Me ajuda. Pra dirigir do Atena. Me ajuda aí, pô. Você sabe fazer a voz do Atena? Me ajuda aí, pô. Que coisa. TVC na rua, você participa. Mande sua foto, mande a sua imagem. Fique à vontade. Oi? Eu escutei vozes. Vixe Maria, dona Maria. Eu escutei vozes. Ó. A pessoa que fez essas imagens pediu sigilo. Medo. Olha que cabimento. Além de ter que suportar com a fumaça, ainda tem que ficar, ó. Não quero me identificar, porque você sabe. E olha que ponto eu não cheguei, viu? A que ponto eu não cheguei. Incrível. Absurdo. Mari Verdun. Equilibra aí, vai. Traz uma coisa boa. Hum, gostosa. Afinal, é contigo, meu filho. Uma coisa boa, não. Uma coisa deliciosa. Porque, gente, após o almoço, dá aquela vontade de comer um docinho. Dá ou não dá? Na Camila Congro Confeitaria, você pode saborear a incomparáveis doces. Bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. Ó, anota aí o endereço lá da Camila, pra você não perder essa oportunidade. Nessa segunda-feira, nessa semana, você tá com vontade aí de comer um docinho, viu? Fica na rua João Silva, número 293, e atende também pelo WhatsApp. Então, tá aí na correria? Não tá podendo sair? Manda um WhatsApp para o 999325780. Você vai poder aí, gente, fazer os seus pedidos de doces, bolos, tortas, né? Lá você encontra tudo. Tudo que é gostoso, tudo que é maravilhoso, você encontra. Aí, na Camila Congro Confeitaria. Você que vai fazer aniversário ou ocasiões especiais, né? Pode celebrar com sabor a sua reunião em família e também com os seus amigos. Camila Congro Confeitaria. Onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa. Israel Espêndula. Bacana, Mari. Ó, gente, o Bazar da Pechincha do Lar dos Velhos, também conhecido como Mercatudo, é uma importante fonte de renda para o Lar dos Idosos. Isso mesmo. Já está acontecendo, inclusive, né? Confira a reportagem. Manter um lar com idosos não é fácil. Os custos são elevados. Por isso, o grupo da Fraternidade Espírita José Xavier mantém o Mercatudo funcionando três vezes na semana. Às terças, quartas e quintas-feiras, das 13 às 16 horas. No período da manhã, as voluntárias trabalham no recebimento dos produtos. Como explica a coordenadora do Mercatudo, Sirlene Silveira de Melo. Tudo que nós vendemos aqui são doações que a comunidade nos traz. E a gente tem muita gratidão porque a gente recebe um volume muito bom de doação. Então, a gente tem a sala de triagem que a gente organiza, coloca preço nesses materiais e traz aqui para o salão para serem vendidos. Então, nós temos preços simbólicos, né? Que vai do 1 ao 10 reais. E a gente vê, assim, como um trabalho social também, a pessoa poder vir a preços simbólicos e escolher o que ela quer comprar. Ela escolhe a roupa, ela aprova, ela leva para casa o que ela comprou. O bazar se mantém por meio de doações da sociedade. A coordenadora destaca que a população de Três Lagoas é muito solidária. Desde roupa, calçado, móveis, utensílios, bijuterias, tudo que você tiver na sua casa que pode trazer e reverter, a gente aceita aqui com muita gratidão. São os mais variados produtos que chegam até o bazar que vendem os itens a preços bem acessíveis. Tem lojas que nos dão também, calçados, roupas, então, aí a gente melhora um pouquinho o preço, porque são roupas novas, né? Mas quase tudo é de 1 a 10 reais. As voluntárias, segundo a coordenadora, adoram o que faz. Então, nós, trabalhadoras, somos todas voluntárias e todo recurso arrecadado aqui vai para a manutenção do lar dos idosos. Como tem sido a procura, tanto de doações quanto pessoas comprando? A gente tem um fluxo muito bom de clientes. Eles gostam muito de comprar aqui e as doações também. Mas as doações são sempre bem-vindas e a gente sempre está pedindo mais. Bora ajudar. Bora fazer o bem. Tá certo? Gente, o SESI aqui em Três Lagoas está com vagas abertas para o projeto 60+, que tem o objetivo de levar a inclusão digital para a melhoridade. Vamos conferir. É um projeto do SESI que já vem rodando desde 2023 aí e que ele busca, né, esse público dos 60+, da melhoridade, para tratar da inclusão digital, né? É um curso que ele tem duração de três meses, né, e três meses e meio. E ele busca desenvolver algumas habilidades no manuseio, né, das plataformas digitais, como celular, criação de e-mail, cadastro em banco, né, paga a conta. E é muito bacana que são momentos que vão muito além dessa inclusão. É um momento de confraternização, onde eles se revêm, né, tem um momento de conversa e aprendem juntos. Então, é muito bacana. Agora, Messias, é um projeto que faz a inclusão do idoso no mundo digital. A gente está vivendo um momento aí da era digital, inclusive a maioria acaba caindo em golpes. É importante também saber manusear e identificar até alguns procedimentos, os fake news, e-mails falsos também que recebem pelo celular. É, isso é muito debatido aqui, né? As facilitadoras do curso, aqui das nossas bibliotecas do SESI, elas debatem muito isso com os idosos, né, com o nosso público, justamente para não cair nesse tipo de golpe, né, para ter um olhar mais crítico, né, com essas mensagens, com essas coisas que chegam, né? Bom, o curso está com as vagas abertas, os candidatos devem fazer o que para se inscrever? Eles devem comparecer aqui na biblioteca do SESI, né, com seus documentos pessoais, né, e fazer a inscrição aqui mesmo. São duas turmas, é um projeto inédito aqui para Três Lagos, como é que o SESI está vendo esse momento? São duas turmas, né, nós estamos rodando com uma turma de manhã e uma tarde, as inscrições estão abertas, né, e são nove por turma. Os candidatos que querem tirar mais dúvidas, tem algum telefone que eles possam ligar para tentar entender melhor? As pessoas podem estar entrando em contato no número 9913-89-445, aqui para a biblioteca do São Carlos, né, que fica perto da escola do Parque São Carlos, e lá para, na Vila Nova, no 99251-9537. Lá a biblioteca do SESI, ela fica anexa ao SENAI. Para a gente encerrar, qual a data prevista aí já para começar esse curso? A gente pretende começar já no final desse mês, né, então a gente está intensificando as matrículas agora, assim que se encerrarem as matrículas que a gente formar a turma, a gente já dá início. Muito bem! Bacana, né? Muito bacana! Isso é muito bom, quem sabe a gente diminui aqui as notícias de golpe, né, Israel? Apesar também que tem muitos jovens que caem em golpe também. É, não, sim, eu sou uma delas, já caí. Já caí. Mas enfim, vamos falar de meu pai numa boa. Por que o seu pai merece ficar numa boa com os presentes especiais que o grupo RCN preparou? Pois é, para ele se deliciar tem um jantar lá na Pizzaria Feliz ou no restaurante 3 Bistrô. Tem ainda a sexta café da manhã da Verde Flora e 10 kits de carne premium do Emporio 67. Abre aspas, eu quero, eu quero, fecha aspas. Olha, já sinto o cheiro de churrasco. Mas enfim, tem muitos cortes também de barba e cabelo da Leste Barbearia, para ele ficar, ó, bonitão. Um abraço para o meu amigo Ítalo. Muito bem! E para relaxar, tem o colchão de solteiro da cama em box. E ainda 10 passaportes lá do Aqualinda. Sério? Seríssimo! Passar o dia? Eu quero, eu, ai eu não, né? Meu pai. Para concorrer, envia a palavra pai para o nosso WhatsApp. O número você já sabe. 3-5-0-9-7-5-0-0. Meu pai numa boa. Gente, se você ainda não tem o nosso WhatsApp aí, salvo, por favor, né? Eu não acredito. Por favor, ó, tem meu pai numa boa, tem 500 reais, tem até 500 reais, né, aqui na promoção Paga Meu Boleto. Tem Mundo das Tintas, tem Meu Bom Vizinho, tem muitas promoções para vocês participarem. Então já salva aí no seu telefone 3-5-0-9-7-5-0-0. Eu também não. Se não está salvo ainda, eu não acredito. Todo dia a gente fala. Todo dia. Todos os dias, todas as horas. E é presente bom, viu, Chuchu? Não é aquela chumbreguetes que você está acostumado a ganhar por aí. Olha, se eu fosse pai, eu ia querer ganhar o colchão. Kit Carne Premium. Eu também o Kit Carne Premium. A cesta de café da manhã. Os ingressos do Aqualindo. Eu ia querer ganhar também os jantares, né, nos restaurantes. Queria ganhar tudo. Queria ganhar tudo. Essa que é a verdade. Um beijo para você que está nos acompanhando pela Cultura FM. Um beijo para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Facebook.com.jpnews.ms Facebook.com.br Cultura TVC Ah, Dona Mari, para você que está na TVCHD, ó. Canal 13.1 Aqui em Três Lagoas. Muito obrigado. Ou em Castilho, que eu sei que a gente pega lá também. Andra Texas, ou Andradina. Andradina também. O pessoal está aí, ó, acompanhando. Pereira Barreto, Itapura. Ilha Solteira. Ilha Solteira. Ah, Ilha Solteira. É a avó do Albert que está lá. Oi, vó. Beijo para a senhora. Beijo, vó. É, a avó do Albert mora lá. Ilha Solteira está sintonizada. E acompanha a gente. No sinal digital. Olha isso. 13.1. Ela não está nem na internet. Ela está no sinal digital. Imagem perfeita deste animalzinho de grande porte e dessa princesa Mari Verdade. Animalzinho de grande porte. Obrigado, viu, gente. No próximo bloco, Dona Mari. No próximo bloco. Teve. Teve. Oh, se teve. Mas não faz, não? A parte 2. Vem aí. Então estamos já já. Você é de paz. Então sai daí. Tchau. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pra pedir a sua música. Reclamar de um problema no seu bairro. Pra ficar bem informado. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pra participar das nossas promoções. Pra concorrer a muitos prêmios. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. No RCN. Juntos. A gente faz a diferença. A cultura é cem por cento modão. A TBC é cem por cento informação. E juntas, cultura e TBC, somos cem por cento você. Cem por cento você. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando. Paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas. Paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN. Paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada. Multisoldas. Gula, Espetos e Caldos. Elétrica 3. Posto Nikkei. Chocoplasty. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. O Pantaneiro sabe, na seca, o perigo de incêndios aumenta. No período proibitivo, não pode ter queimadas nem de manejo. Causar incêndios é crime. Evite penalizações. Juntos a gente cuida do Pantanal. Em caso de incêndio, ligue 193. A regra é clara. Incêndio, zero. Onde tem fogo, tem que ter cuidado. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. 35220498 ou WhatsApp 999772557. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. São meio milhão de reais em prêmios no especial do Dia dos Pais. No Supergiro, 40 prêmios de 2 mil reais cada. E no quarto sorteio, 400 mil. Isso mesmo, 400 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias pra pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas. Sinônimo de economia e qualidade. O fim de semana foi movimentado devido ao evento envolvendo motociclistas, né? Mas alguns condutores deixaram a desejar e foram flagrados embriagados. Albert Silva traz os detalhes. Pois é, Israel. Tivemos aí um final de semana movimentado aqui em Traslagoas, né? Devido a um evento de moto que aconteceu aqui no nosso município. Só que a polícia estava atenta, viu? A polícia estava atenta a alguns comportamentos aí de alguns condutores usando as motos aqui em nosso município. Destacando que ontem a Polícia Militar, durante o patrulhamento aqui na Lagoa Maior, visualizou uma moto, moto S, uma Honda XRE 300. Antes, esse condutor estava trafegando na contramão, viu? Estava trafegando na contramão. Os policiais deram ordem de parada. Ele teve que parar imediatamente. E aí, na abordagem, o condutor, que tem 21 anos, desembarcou, cambaleando, fala, né? Aquela fala desconexas. E aí, os policiais pedindo para ele fazer o teste do bafômetro. Fizeram aí o teste do bafômetro. Resultou em 0,71 miligramas. Configurou, né? Crime, viu? Crime pelo Código de Trânsito, Código 306. Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, o crime ficou aí à disposição da Justiça. E aí, Israel, por volta das 4 horas da tarde, a polícia também, em patrulhamento, durante rondas ostensivas. O que aconteceu? Visualizou aí duas mulheres em uma Honda Bis. E aí, a que estava no garupa, a que estava na garupa, estava com uma latinha de cerveja. Os policiais decidiram parar aí também essa condutora. Ao parar aí a condutora, os policiais já sentiram aí um cheiro muito forte de bebida. Estava meio cambaleando, palavras desconexas. E aí, os policiais também realizaram aí o teste do bafômetro nessa condutora, que deu 0,51 miligramas. Ela e a condutora também foram encaminhadas para a autoridade policial, ficando à disposição da Justiça. Então, tem que ter muito cuidado, viu? Esses condutores aí que estavam trafegando aí com suas respectivas motos aí embriagadas, foram para a delegacia e estavam aí correndo risco, colocando em risco a sua própria vida e as vidas das pessoas que estavam nas vias. Então, a polícia conseguiu, pelo menos ontem, pelo menos por um tempo, tirar de circulação aí para que não acontecesse nenhum acidente, Israel. Tá certo, Augusto. Muito obrigado pela sua participação. Pois é, né, gente? Tem uns eventos, festas, sempre é bom. Mas é preciso curtir o final de semana com responsabilidade. Quem gosta de beber, né, pode beber à vontade, mas não conduza veículo ou com motor. Vá de táxi, vá de motores de aplicativo, isso é muito mais barato. Porque hoje, além da ressaca, vai ter que pagar a conta e a multa é caríssima. Uma pausa, porque aqui é assim, uma informação é uma coisa boa, informação é uma coisa boa. Informação boa, de qualidade, mas dicas para você fazer economia, não é mesmo, Mari? Isso mesmo, pessoal que está em casa, olha, um recado. Cuide do que é importante para você, porque a verdeflora e a gardenflora cuidam da sua casa, cuidam do seu jardim. Isso mesmo, vamos falar de verdeflora e gardenflora com diversas novidades para você deixar a sua casa ainda mais linda. Na verdeflora você encontra arranjos especiais, buquês, além de vasos com decoração para deixar o seu ambiente ainda mais alegre. E na gardenflora tem plantas e decorações para a sua empresa ou até mesmo o seu escritório. Tem árvores, gramas para o seu jardim, tem projetos de paisagismo, execução de jardins, irrigação, manutenção, limpeza, adubação e muito mais. O trabalho por lá é completo, viu? Verdeflora e Gardenflora, Avenida Codualdo Garcia, 1506. E anota o telefone 3524-9767. Verdeflora e Gardenflora. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Colisão entre carretas na MS 112 mata uma pessoa e deixa duas feridas. Esse acidente aconteceu entre Cacilândia e Inocência no final de semana. Albert Silva. Infelizmente a gente se depara com acidentes em rodovias aqui no nosso estado, Israel. E dessa vez uma colisão entre duas carretas no quilômetro 142, na MS 112, na cidade de Cacilândia. Entre Cacilândia e Inocência, infelizmente matou uma pessoa, viu? E deixou duas pessoas feridas. Esse acidente aconteceu na manhã de sábado, por volta das seis horas da manhã. A batida acabou causando aí um incêndio entre os veículos envolvidos. A gente está vendo aí imagens que foram feitas bem, né? Bem no começo aí desse acidente. No início aí desse acidente a gente vê muito fogo aí, ó. Um dos veículos estava trafegando sentido Inocência Cacilândia. Isso por volta das seis horas da manhã. Quando outra carreta que estava no mesmo sentido, Israel, tentou realizar uma ultrapassagem. Mas acabou colidindo aí com um caminhão que estava no sentido oposto. As equipes da Polícia Militar Rodoviária e Civil de Cacilândia foram acionadas. Além também da perícia técnica que foi imediatamente para o local. O trecho foi interditado nos dois sentidos devido à gravidade do acidente. A vítima fatal, segundo informações, seguindo o sentido Cacilândia e Inocência. Portanto, mais um acidente envolvendo caminhões aqui na nossa região. Dessa vez, entre Cacilândia e Inocência, deixou aí uma pessoa morta na rodovia, na MS 112, no quilômetro 142. Quilômetro 142, na MS 112, entre Cacilândia e Inocência, Israel. Obrigado, Albert Silva. Grupo RCN paga o meu boleto. O meu também, Israel Espíola. O meu também. 100, 200, 300, 400... Não, fala aí, vai. 100, 200, 300, até 500 reais. Até 500 reais. São os prêmios pagos nessa promoção. Exatamente. Para participar. É muito fácil. 3509, 7500. Ou melhor, passe em umas empresas participantes e aumente ainda a sua chance. Lembrando que o vendedor, o atendente, o recepcionista, entre quem fazer a venda com você, também concorre. A prêmios em dinheiro. Todo mundo ganha, gente. E o vendedor é o que tem mais chances, mais possibilidades. Eu sempre falo aqui, né? Ele te atende, ele pode concorrer a 100 reais. Ele compra em uma das empresas parceiras, ele pode concorrer até 500 reais. E ele também, manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, esse que está aqui na sua tela, 3509, 7500, também pode concorrer até 500 reais. Está vendo? Fih, está esperando o que para participar? Grupo RCN, paga o meu boleto. Ó. Ó. Ó aqui. Ó aqui. Tem aqui uma relação de pessoas que já está participando. Já está, uma relação de pessoas. Sim, uma relação de pessoas que já está participando. A Isadora Santos, do bairro Novo Oeste 2, já está participando da nossa promoção. A Eva Dourado de Souza, também está participando. A Maria Narcisa Martinelli está participando também. A Rosane Chacra, participando. Paulo de Castro Dourado está participando também. Nilva Ferreira, participando também da nossa promoção. Enfim, Dona Gelinda, ó, o nome dela já está aqui também, que ela está participando de todas. Só você aí que não fez ainda o seu cadastro e não está participando. Não perde tempo, né? É impressionante, né? Eu me controlo a essa música para não dançar, mas... Não dá, né? Está dando chute aí para dançar. Muito bem. Grupo RCN paga meu boleto. É uma das promoções que estão vigentes no grupo RCN paga para mandar a mensagem aqui, ó. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Gente, é muito fácil. Na palma da minha mão, ó. Na palma da minha mão. Muito fácil. Outra promoção também que está bombando, que é fácil, fácil, fácil. É meu bom vizinho. Nossa, e essa é uma promoção, assim, ó, que a gente ajuda quem precisa e você ajuda quem precisa, porque são dois, são duas, duas cestas básicas para você levar aí para casa. Então, olha... Não sei. Dançou, estou vendo. Meu bom vizinho, o sorteio é toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, aqui, neste programete de TV, de rádio e também das ondas digitais do Facebook. Não, e você estava falando de grupo RCN paga meu boleto. Falo mesmo. Você estava falando, né? Falo. Qual que é a palavra-chave? BR ou hashtag... Não, hashtag? Não. Boleto Posto Nikkei. Ah, sim. Achei que você tinha esquecido, porque o time... Mas é lá da outra... É, outra promoção, mas é porque você tinha esquecido de falar para o pessoal. Através do WhatsApp, do 3509, você manda boleto Posto Nikkei. Essa é a palavra-chave do time TVC agora. Para o meu bom vizinho, não precisa mandar nada, não, né? Não, você só manda um oi lá e faz o seu cadastro para a promoção Meu Bom Vizinho. Lá vai ter todas as promoções vigentes. Todas. Todas. Quer falar do mundo das tintas? Ai, mundo das tintas, menina, olha, se fosse... Menino. Se fosse você, se eu fosse você, eu já tinha mandado mensagem, porque assim, eu estou louca para mudar uma parede lá de casa. Muda. Ah, mas então, mas eu queria ganhar, mas eu não posso. Compra. Ah, mas aí, né? Você é rica. Ah, de saúde. Rica com Y. Rica. E de dinheiro eu estou recebendo. Olha só, gente, mundo das tintas tem uma lata unilar 15 litros na cor branca ou gelo para você toda sexta-feira. Então, você pode participar aqui com a gente também para estar levando para casa esse presentão lá do mundo das tintas. Viu? Muito fácil participar das nossas promoções. Grupo RCN. Paga meu boleto. Pode pôr a frase lá, boleto, posto, Nikkei. Sim. Meu bom vizinho. Sim. Basta preencher lá os dados que vai colocar. Sim, da promoção. 7500. Isso mesmo. E também, mundo das tintas. Isso mesmo. E meu pai numa boa. Ah, meu pai numa boa, eu já falando. Isso aí é... Meu pai numa boa. Pai. Nossa, tanto de promoção. Muitas promoções. Ah, o pessoal de casa merece, né? O trabalhador merece, a nossa audiência merece. Merece. Nossos amigos internautas merecem também. Merece. Então, ó, boa sorte. Boa sorte, dona Mari Verdam. Boa sorte a todos que vêm essas promoções aí, né? Presenteando vocês aí de casa. Eu criei uma promoção interna, sabe? Assim, para a gente poder participar. Você ganhou. Qual? O direito de dar um abraço em mim. Obrigado. Oi, gente. Ganhei, tá vendo? Que felicidade. Você foi sorteado. Muito bem, dona Mari Verdam. A gente vai... Vamos seguindo? Vamos seguindo. Vamos seguindo. Tem água em seu copo? Tem água. Porque no meu não tem. Eu preciso tomar. Então, vamos tomar água. Daqui a pouco a gente volta. BBC Agora Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas. Sinônimo de economia e qualidade. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3-5-0-9-7-5-0-0 Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. 3-5-0-9-7-5-0-0 Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 3-5-0-9-7-5-0-0 No RCN. Juntos. A gente faz a diferença. A gente faz a diferença. A cultura é cem por cento modão. A TVC é cem por cento informação. E juntas, cultura e TVC, somos cem por cento você. Cem por cento você. Agora tá na hora, TVC agora. De segunda a sexta, a partir das onze da manhã, é hora de informação, entretenimento e muitos prêmios. O Israel Espíndola e a Mari Verdã te esperam no TVC Agora. O programa da família Três Lagoense. Apoio lojas de A Gigante do Celular. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Vão Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVC HD. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Meio milhão? É pra já. Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. São meio milhão de reais em prêmios no especial do Dia dos Pais. No Supergiro, quarenta prêmios de dois mil reais cada. E no quarto sorteio, quatrocentos mil. Isso ou mesmo, quatrocentos mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Eu procurei a Vanja para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel. Eu precisava de um imóvel para locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Para participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Posto Paraty, RKM Máquinas, Cassi Plasti, Pizzaria da Mama, RWR Multimarcas, Espaço VIP e Óticas Elite. Ah, tem sorteio também para você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção para fazer a diferença na sua vida. No RCN Juntos, a gente faz a diferença. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. No RCN Juntos, a gente faz a diferença. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Pantaneiro sabe, na seca, o perigo de incêndios aumenta. No período proibitivo, não pode ter queimadas nem de manejo. Causar incêndios é crime. Evite penalizações. Juntos, a gente cuida do Pantanal. Em caso de incêndio, ligue 193. A regra é clara. Incêndio, zero. Onde tem fogo, tem que ter cuidado. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques pra você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor. Com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio, Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Especializada, Multisoldas, Gula Espetos e Caldos, Elétrica 3, Posto Nikkei, Chocoplasti. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No RCN, Jantos, a gente faz a diferença. Agora tá na hora, o DBC agora. Tá na hora de faturar prêmios. O DBC agora. Muito bem. Vamos. Hoje não tem. Hoje não. Mas? Nós vamos recapitular. Vamos. Todos os prêmios que você pode ganhar aqui. Todos. Todos. Duas cestas básicas. Promoção Meu Bom Vizinho. Tem também uma lata de tinta. Promoção Mundo das Tintas. 100, 200, 300, 400 até 500 reais. Grupo RCN, paga meu boleto. Infinitos prêmios para o Dia dos Pais. Meu Pai e uma boa. Olha só, gente. Muitas promoções. Esqueci de alguma? Não. Não, falei todas, né? É que são tantas. A gente até dá um chute aqui na cabeça. Mas são todas essas promoções que vocês podem participar. Pré-requisitos para participar. 3509-7500. Ah, viu? Era isso. É assim, ó. O básico. O básico. Entendeu? 3509-7500. E ó, vamos de abraço? Manda. Mas primeiro eu quero começar com uma fotinha. Quem? Que você já tava com saudade. Será? Tenho certeza. Olha aí. Arroz. Arroz. Feijão. Feijão. Um bifinho assim, ó, suculento. Aí sim, hein? E uma pimentinha aqui em cima. De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Cidinho. Ô, Cidinho. Cidinho, um abraço para você. Obrigada pela sua foto, pela sua participação. Continue participando. Já estou sentindo o cheiro desse almoço. Tenho certeza que já deve ter mandado para dentro, né? Faz horas. Já, ó. Nesse horário, faz horas. Pois é. Um abraço para você. Obrigada pela sua participação. E tem mais mensagens aqui que eu quero mandar um abraço. A Lorena mandou bom dia. Oi, Lorena. Lorena, bom dia para você. Uma ótima semana, viu? Beijo para você. Quem mais que está aqui com a gente? A Carlinha. Carlinha. Lá do Novo Oeste. Beijo. Está com a gente aqui. O Pedro também, do Novo Americana, está aqui com a gente. Um abraço para você, Pedro. O que mais que tem aqui? Quem está com a gente? O Eugênio. O Eugênio também. Um abraço para você, seu Eugênio. Tudo de bom, viu? Uma ótima semana para o senhor. O que mais? O Paulo. Paulo aqui, ó, da Vila Aro, está com a gente também. Mandando bom dia. Não só para o Paulo, mas para todo mundo da Vila Aro. Um forte abraço. Todos os moradores aí do bairro Vila Aro. Dona Gelinda, óbvio, a gente está lá na casa dela neste momento, lá na cozinha. Ela está... Lavando a luz. É, exatamente. Agora ela está lavando a luz. Muito bem. Um abraço e um beijo para a senhora. O Marcelo Batista aqui também sempre com a gente. Opa! Ligadinho, né? Na nossa programação. Tem também a Evelyn. Evelyn. Lá. Acácia, né? Jardim das Acácias. Evelyn, um abraço para você. Obrigada pela sua participação. E assim acabam os abraços de hoje. E assim termina o TVC Agora de hoje. Também. Pois é. Está passando rápido, né? A menina... Não, segunda-feira já foi. No final de semana eu nem tomaram animais dormindo, já acordei e vim para trabalhar. Deitou na sexta e acordou na segunda. Já? Gente, o que que é isso? Ô! Pisa no freio. Né? Por favor. Segura. Você sabe que depois que terminou o mês de agosto... Não. Aí... Mas, ó, a gente já falou sobre esse assunto aqui. Todo mundo fala que o mês de agosto é comprido, né? Para mim está voando. Para mim está voando. Já surgiu dia 7. Pois é, julho para mim foi comprido. Ah, julho e me comenta. Dia 7 de julho, uma hora dessa, era onde estava? Ah, em São Paulo. Vou te contar, Beto. Gente, obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Você que está na cultura aqui, continua com a nossa programação. Para você que está na TVC, vem com a gente e para você nas redes sociais. Ó, vá no portal RC67, tem informação minuto a minuto, tem uma notícia novinha lá para você. Exatamente, ó. Um beijo para vocês todos, da reprise também, vocês que interagiram aqui com a gente. Ó, TVC na Rua continua, pode participar aqui conosco, viu? Ô, Mariana. Um beijo e até amanhã. Tchau. Apoio Lojas G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Van Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Tchau. Agora.